E no vídeo de hoje, o nosso papo é de bruxa. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotice bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, como eu sempre falo, repete aí do outro lado. Por acaso, não foi? Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Quer aprender bruxaria de verdade? Então você está no canal certo. E antes da gente começar o nosso papo aqui, que está bem legal, as perguntinhas muito bacanas sobre bruxaria, bruxaria. Eu quero agradecer os feedbacks aí dos alunos, do curso Magia e Catina. Para quem não sabe, chegou agora, eu sou sacerdotisa de Hecat, trabalho com magia há mais de 20 anos. Nós temos o nosso famoso curso Magia e Catina fase 1 e agora o famoso curso Magia e Catina fase 2, porque já é um sucesso. São dois cursos, do básico ao avançado, completácio para você aprender a trabalhar com a magia e catina, com essa deusa tão maravilhosa. Então os links estão na descrição, como outros cursos nossos também. Já olhou aqui o canal? Maratona, porque tem muito conteúdo gratuito aqui, para você aprender bruxaria. Além também de aulas gratuitas, maratona aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você quer fazer parte das nossas aulas de bruxaria, perguntinhas aí também. Isa, não acho o link do curso de bruxaria. Sim, porque esse curso não está na descrição do vídeo. Esse curso é feito aqui pelo canal do YouTube. Para fazer parte, você precisa ser membro. Então, botãozinho seja membro, vai lá no pacote sacerdócio, que além das aulas de bruxaria completinha também, com certificado apostila, você tem vídeos exclusivos, exclusivos, lives exclusivas, grupo de WhatsApp, uma mentoria, um apoio muito bacana. Então, venha, se você quer aprender bruxaria, bruxaria, venha fazer parte. Estou te esperando. Ah, eu quero dar um recadinho para a Camille. Camille, ela não perde um vídeo nosso. Ela tem nove anos, a mamãe dela também é bruxinha. Então, um beijo para você, sua linda. Ela adora quando eu falo, fala bruxarada. Olá, bruxarada. Ela disse que a minha energia é fantástica e que está ajudando muito ela, que ela está se iniciando aí no caminho da bruxaria, já com a mamãe bruxa. E ela está adorando os vídeos aqui do canal. Então, um beijo enorme para você, lindinha. Bora para a primeira pergunta. Posso manter minha religião e praticar bruxaria? Sim, existem bruxos católicos, judeus, bruxaria é livre, tá? Qualquer pessoa pode praticar bruxaria. Isa! Ainda colocou três vezes. Isa, Isa, adoro. Preciso fazer parte de um covem para fazer feitiços? Não. Isso é uma escolha pessoal, tá? Covens têm suas próprias regras, suas crenças. Minha dica é, encontre-se primeiro. Veja o que você está buscando. Se por acaso aí você encontrar um covem que você se identifique, então use. Na bruxaria, mais uma perguntinha. Na bruxaria vou ocultar o diabo ou coisa assim? Pois tenho medo. Aqui é ideia. Pois é, ideia. As religiões, mídias, né? Sempre mostraram as bruxas como maléficas, né? Com o nariz comprido, uma verruga, até com o rabo. Como adoradoras do diabo mesmo. Pois é. Bruxas não cultuam o diabo e nem sequer acreditam nele. Posso consagrar vários oráculos no mesmo círculo mágico? Pode sim. Isa, não gosto de meditar. Isso vai influenciar minhas práticas mágicas? Vai, sim. A meditação, ela limpa a nossa mente, né? Limpa a nossa mente de tudo que pode interferir na nossa magia. Aumentando a nossa intuição, a nossa percepção. Tanto mental como física. É importante todo bruxo meditar. E não existe uma forma pra isso. Você pode fazer a meditação do jeito que você quiser. Vai fortalecer a sua comunicação com o universo, ajudando na concentração e o principal, a manifestação de energia. Pois sem a manifestação de energia, não há feitiço. Então minha dica também pra você, comece com meditação guiada. E vai aos pouquinhos. Quando você perceber, você já tá com uma maior concentração. Porque ajuda demais. Então começa com cinco e vai. Daqui a pouco você já tá fazendo 20 minutos. E você começa a gostar. E vai sentir a diferença no seu dia a dia. Porque aumenta demais a nossa percepção. Sabe, no começo eu também não gostava de meditar. Dava dor nas costas, dava sono, dava tudo. Mas com o tempo eu fui aprimorando isso. Comecei com meditação guiada. Até eu conseguir excelentes resultados dentro da minha magia. Porque a meditação ajuda nessa parte de manifestar, a ter foco. Então medita sim, é importante, tá? E a perguntinha aqui quase, né? Falamos de manifestação também na meditação. O que é manifestação de energia? Se usa em todas as magias? Sim. A manifestação é a habilidade de atrair aquilo que a gente quer. Sem a manifestação de energia, não tem feitiço que dê certo, tá? Invocação de desejo de fazer a coisa acontecer. Criamos essa energia através do quê? Da visualização e direcionamos ela. Então a manifestação precisa acontecer. Pra gente começar a manifestar energia, a gente tem que meditar. Aprender aí a técnica de visualização. Tudo isso é muito importante. Porque aí sim, com certeza, o seu feitiço já deu certo. Qual o melhor dia pra se fazer magia? Não existe um dia, tá? Faça de acordo com a sua necessidade. Se você trabalha com as fases da lua, faça feitiços de acordo com as energias dessa fase. Mas há também aqueles dias em que a gente precisa fazer um feitiço urgente e a fase da lua não tá de acordo com a energia que a gente tá buscando. Então aí fica muito a critério muito pessoal. Não existe uma regra. Eu tenho que fazer esse feitiço somente na lua crescente. Ou eu tenho que fazer esse aqui na lua minguante. Vai muito da sua necessidade, tá? Mas não existe um dia certo pra se fazer magia. Qualquer dia. Isa, montei um altar aos ancestrais E as coisas, para mim, melhoraram 100%. Ai, que bom! É a Sulene. Porém, me ensinaram a só usar a energia dos ancestrais com o círculo aberto. Verdade isso? Então, não existe um certo, né? Eu não abro círculo mágico pra honrar os ancestrais. Não é obrigatório. Você pode fazer seu culto sem abrir o círculo mágico. Isa, fiz um pó para destruição com as energias de Hecat e Brimo. Usei cocô de pombo, pimenta, caiena, sal e terra de cemitério. Erro do Zê? Posso colocar na comida... Eu não tinha lido isso, gente. Posso colocar na comida de quem eu quero que se afaste? Oh, louco! Olha! Então, eu nunca fiz isso. Nunca coloquei na comida de ninguém. Eu acho bom. Nem sei o que te falar. Eu acho bacana você fazer um feitiço mesmo, né? E usar, porque é um pó poderoso, né? Conjurou bonitinho, ativou as energias aqui, né? De Hecat e Brimo, o negócio deve estar fervendo. Eu colocaria em velas, mojos, usava também a pegada da pessoa. Olha, eu já indo longe. Pegada da pessoa, sabe? Pega um pozinho, olha onde a pessoa passou, a pegadinha dela e coloca junto nesse pó. Eu já faria um feitiço. Eu não colocaria assim para a pessoa comer, não. Muito bem, gente. São essas as perguntas. Eu não tinha lido essa aqui toda. Achei muito engraçado até. E está com tanto ódio, né? Que quer pôr para a pessoa comer ali a terrinha de cemitério. Pode fazer um feitiço que eu acho que é melhor, né? Gente, fico por aqui, compartilhem com outras pessoas, perguntinhas bacanas, né? Tem bastante aqui. Eu não esqueci do quadro, os causos. Estou separando e aí cada quadro eu vou trazer dois. Dois causos, tá? Porque senão a gente estende demais. E temos recebido muitos causos aí. Cada um, nossa, muito bacana. Então mandem, continuem mandando para o e-mail a velha arte da bruxaria, arroba gmail.com Gente, um grande beijo a todos. Que a Deusa Eca te abençoe a cada um de nós. Até o próximo vídeo.